Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. O que vamos aprender hoje aqui, vocês estão observando que nesse momento aqui no desktop não tem o mouse, certo? O que vamos fazer aqui hoje? Vamos criar uma conta no Moodle, ok? Primeiramente eu tenho aqui um bloco de notas, vou dar um zoom para vocês poderem enxergar. Aqui, observe que o endereço é www.moodle.ufiba.br e vou copiar o endereço, certo? Vou abrir a internet, Microsoft Edge, aqui no URL, no endereço, vou dar um zoom nesta parte para vocês poderem enxergar. Calma, vou apagar aqui, normalmente, e colar o URL aqui, ó. O endereço é esse, www.moodle.ufiba.br. Entramos aqui. Ao entrar, o que você vai fazer primeiramente? Vocês estão vendo aqui nesse lado direito aqui, ó, onde tem português, Brasil, PT, BR, aí tem identificação do usuário e senha, né? Vocês vão clicar aqui, ó, entrar, ó, entrar, certo? Apareceu isso aqui, ó. O nome, usuário ou senha errados. Por favor, tente outra vez. Se você não tem uma conta aqui, você vai vir aqui onde tem aqui escrito, ó, esta é a sua primeira vez aqui, para ter acesso completo a esse site, você primeiro precisa criar uma conta. Você vai clicar aqui, ó, criar uma conta. Pronto. Apareceu esse formulário aqui, ó, Universidade Federal da Bahia, nova conta. Aqui você vai colocar como vai ser seu login, certo? Aqui como vai ser a sua senha, o endereço de e-mail, certo? Confirmar o endereço de e-mail, colocar o seu nome, certo? O sobrenome, a cidade e município, o país, já está Brasil, certo? E o seu CPF aqui. Depois, pergunta de segurança, você marca aqui, eu não sou um robô. Aí vai aparecer aqui, ó, selecione todos os quadrados com faixas de pedestre. Nesse caso, o meu aqui apareceu isso, mas para vocês aí pode aparecer outra coisa, certo? Aí vocês vão fazer o procedimento de selecionar aqui os quadrados e clicar em verificar. Pronto. Aí depois, vocês vão clicar aqui, ó, criar a conta, certo? Como eu já tenho uma conta aqui, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu entrar na minha conta aqui para vocês poderem entender como funciona o procedimento. Para os leigos, vem aqui, ó, clica aqui em entrar. Aqui em login e senha, eu vou colocar o meu acesso aqui, normalmente. Cadê? Vamos ver aqui. O meu aqui é Albert V. Maia. Minha senha agora. Minha senha de 43 dígitos. Vou clicar aqui em acessar. Ok, eu não vou salvar a minha senha aqui, certo? Vou ser logado aqui, como eu já estou aqui, normalmente, certo? Eu vou vir aqui em buscar cursos, nesse caso aqui. Vou vir aqui no meu bloco de notas. Vocês vão colocar isso aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Cell VIP. Vou copiar aqui, normalmente. Certo? Deixa eu minimizar aqui. Colocar aqui, ó. Pesquisar. Aqui, resultados da busca. Certo? Ok. Vocês vão clicar aqui. Centro Educacional Livre Vida Plena. Pronto. Vocês vão descer um pouco aqui, ó. Onde tem aqui, ó. Chave, aluno. Chave de inscrição. Vocês vão pegar a chave que está aqui, ó. Essa chave aqui. Eu vou copiar ela. Deixa eu tirar um pouco do zoom para vocês poderem enxergar um pouco melhor. Pronto. Copiar aqui, normalmente. Venho aqui em aluno, chave de inscrição. Colo a chave aqui, normalmente. Certo? E clico aqui, ó. Escrever-me. Tirar um pouco do zoom agora. Pronto. Agora, você já está na disciplina, né? O que você vai fazer agora? Nesse caso. Você vai clicar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem enxergar. Aqui, ó. Software Livre e Privado. Né? Clica aqui, normalmente. Clica aqui, gente. Ok. Deixa eu ver. Ok. Voltando ao vídeo aqui, eu percebi que a data limite, deixa eu ver aqui, a data limite para a postagem nesse fórum foi atingida, portanto você não poderá mais postar nela. Bem, os responsáveis por essa atividade aqui, eu quero avisar aqui para vocês poderem liberar aqui, certo? Para as pessoas poderem publicar alguma publicação, alguma coisa. Ok, se aqui não apareceu para acrescentar alguma coisa, então vamos ver essa daqui, vamos dar uma olhada nessas atividades aqui, oficina interenante, ou sua vivência, quer dizer. Pronto, aqui ó. É isso aqui que eu queria explicar a vocês. O que vocês vão fazer? Aqui explica tudo, ó. Escolha um dos cinco módulos da oficina itinerante, internet e informação e comente o que você achou sobre o conteúdo. Certo? Aí vocês vêm aqui, ó. Acrescentar um novo tópico de discussão. Pronto. Vocês vão colocar, vou dar o zoom aqui, o assunto aqui, normalmente, certo? A mensagem. Ok. Se você tiver alguma imagem, ou algum vídeo, você adiciona aqui, certo? Normalmente. Depois de você ter feito tudo aqui, vamos supor que eu fiz uma atividade aqui, normalmente, os textos, depois coloquei aqui, acrescentei aqui o negrito. O que você vai fazer? Vai clicar aqui, ó. Enviar mensagem ao fórum. Pronto. Pronto. É só isso aqui. Ok. Quem quiser o link direto também, ó. Pode ver aí. Deixando em alta a qualidade para vocês poderem ver. www.moodle.ufba.br É. É isso aí. Pronto. Deixa eu ver mais o que está faltando. Pronto. 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 Voltando ao vídeo novamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou entrar nesse link para explicar a vocês o que vocês têm que fazer. Pronto. Entrei, certo? Normalmente aqui. Aqui são os participantes do projeto, né? Caso. Deixa eu subir aqui. Apresentação da oficina. Certo? Aí vocês vão ler aqui, ó. Normalmente. Pronto. Aqui embaixo já é uma atividade para você fazer. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Internet, história e funcionamento. Nessa atividade, você vai dizer o surgimento do computador, o desenvolvimento do computador e o conceito de rede, Criação da rede ao longo dos anos, desenvolvimento do www, utilização da internet nos dias atuais, chegada da internet no Brasil, internet no Brasil atualmente, dados do IBGE sobre acesso à internet no Brasil, desigualdades no acesso à internet. Aqui é uma videoaula, né? Módulo 1. Se, caso aparecer aqui, marcar como feito, né? Você clica aqui normalmente, certo? Vamos ver aqui o que a gente vai ter que fazer. Ok. Vamos assistir aqui o... Pronto, aqui, ó. A videoaula, módulo 1... Aqui, ó. Assista a videoaula e depois faça as atividades propostas no Moodle. Não se esqueça de olhar os materiais de apoio também. Boa aula e até a próxima. Pronto, aqui tem um link do Google Drive. Vocês vão entrar... Normalmente... Cadê? Deixa eu ver se abre aqui. Pronto, esse aqui é o vídeo, ó. Vamos ver que a gente vai ter... Vamos ver que a gente tem que fazer aqui agora, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver... Pronto, é isso aqui, gente. Aí, as outras são as mesmas coisas. Tem as curiosidades. Tem as asportilhas também. Deixa eu ver... A informação e fontes de informação na internet. Tem aqui, ó. Videoaula no módulo 2. Certo? É isso. Vou ver o que ainda falta aqui explicar a vocês. Ok, pessoal. Voltei aqui. Pelo que eu entendi... Deixa eu dar o zoom aqui. Como eu expliquei aqui em cima, ó. Cada atividade dessa... Você só vai marcar aqui como feito. Quando você... Assistir... Os vídeos, normalmente, certo? Eu não vou reproduzir aqui... Que não vai precisar... Mas vocês estão entendendo a lógica. Vocês vão passar... É... Fazer um relatório sobre isso aqui, ó. Sobre essa atividade. Depois... Vem as curiosidades. Depois vem o módulo 1. O questionário avaliativo. A fazer... Deixa eu ver mais. Verdade ou mentira. Aqui é a introdução às ferramentas de busca. Aí tem aqui, ó. Nesse módulo, o usuário aprenderá conceitos sobre as ferramentas de busca. Presta atenção. Muita atenção agora. Ó. Você só vai marcar essa opção aqui, ó. Marcar como feito. Quando você fizer... Seus... Seus relatórios. Seus atividades. Você vai enviar... Essas atividades... Aqui. Certo? Eu acho que é aquilo. Mas... Depois... Se eu tiver errado alguma coisa... A... Professora depois vai me corrigir e me dizer onde foi que eu errei nesse caso. Mas eu acho que é isso. Vocês vão... É... Colocar aqui o assunto, normalmente... Daquela atividade que eu acabei de mostrar aqui a vocês, ó. Por exemplo... Essa primeira aqui você vai fazer... Vai enviar pra cá. Vai colocar o assunto aqui. A mensagem. Ou então se tiver um PDF... Alguma coisa aqui... Você vai... Deixa eu ver aqui. Gerenciar arquivos... Deixa eu dar um zoom aqui nessa parte. Pra vocês compreenderem... E entender. Pronto. Aqui, ó. Vocês vão enviar... O seu arquivo PDF da sua atividade, algum vídeo, alguma coisa. O arquivo deve ser no máximo de 100 megabytes. Não pode ultrapassar disso. Ok? Pronto. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O assunto está encerrado. Tchau. 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 Tchau.